Na região central de Governador Valadares, a polícia prendeu um homem por cometer um crime contra duas mulheres. O infeliz passou a mão no corpo de uma delas. Revoltada, a vítima da importunação sexual não se calou e chamou imediatamente a polícia. O repórter Miguel Brás chega ao vivo com os detalhes. Boa noite, Miguel. Saulo, boa noite para você. Boa noite a todos que estão conosco. Só para início de informação. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito de 45 anos já tem 59 passagens criminais. Uma delas por tentativa de estupro, utilizando a força violência expressiva. Mas vamos lá. Segundo o registro policial, uma das vítimas de 18 anos contou que estava perto do mercado municipal quando o homem passou por ela e passou as mãos nas nádegas dela. Com isso, a vítima ligou para um familiar que compareceu ao local e conseguiu localizar o homem. O suspeito foi contido por populares até a chegada da polícia militar. Mas durante o atendimento desta ocorrência, a outra vítima de 50 anos teria dito também que estava parada no sinal vermelho quando o homem passou as mãos também nas nádegas dela e ainda saiu sorrindo. Portanto, todas as providências foram tomadas no local do fato e o homem encaminhado para a delegacia civil. Saulo.